A gente está com a visão perjudicada aqui, olha só, os escubos tapando, ela entra agora nesse momento na viatura, tudo muito rápido, viatura cercada pelos profissionais da imprensa, que agora tentam registrar a imagem pelo vidro, nós também estamos com uma câmera ao vivo, foi levada para o mesmo local, está ficando em um imóvel, um apartamento bem próximo aqui da delegacia, a gente está com a visão perjudicada aqui, olha só, os escubos tapando, ela entra agora nesse momento na viatura, tudo muito rápido, viatura cercada pelos profissionais da imprensa, que agora tentam registrar a imagem pelo vidro, nós também estamos com uma câmera ao vivo e segue para o hospital, essa é a informação que temos agora, a gente está com a visão perjudicada aqui, olha só, os escubos tapando, ela entra agora nesse momento na viatura, tudo muito rápido, viatura cercada pelos profissionais da imprensa, que agora tentam registrar a imagem pelo vidro, nós também estamos com uma câmera ao vivo.